O plenário aprovou nesta noite uma proposta que libera a vaquejada em todo o país e outra que põe fim à guerra fiscal entre os estados. Quem tem as informações é o repórter Tiago Ramos, que fala ao vivo do Salão Verde. Olá, Tiago, boa noite. Quais são as suas informações? Boa noite, Jaciane. Boa noite para todos que nos acompanham. Vamos começar mesmo pela vaquejada. Existe aí um debate filosófico em torno disso. Para as pessoas que são do sul ou do sudeste do país e não sabem bem o que é vaquejada, vaquejada é quando dois cavaleiros sobem lá nos seus cavalos e tem que puxar, derrubar um boi puxando pelo rabo. Isso é a famosa vaquejada. Embora isso não seja muito famoso lá no sul do país, no nordeste esse talvez seja o segundo esporte mais importante lá, só perdendo mesmo para o futebol. O fato é, a vaquejada foi tratada como patrimônio cultural por uma lei do Ceará e essa discussão acabou lá no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo decidiu foi, com base no voto do ministro Marco Aurélio, é que a vaquejada seria um tipo de crueldade intrínseca. Aí entrou o Congresso nessa história fazendo uma modificação constitucional para trazer a possibilidade de tratar a vaquejada como patrimônio cultural para dentro da Constituição. Então, a gente tem aí dois pontos bem claros a respeito desse tema e a gente separou uma discussão ou uma visão de cada um deles para vocês verem mais ou menos o que ele significa. Vamos acompanhar. A descrição das consequências sobre o bem-estar dos animais mostra os inúmeros problemas que essa prática causa, que vão de fraturas e até mesmo o abate passando por rabos arrancados, os próprios cavalos que eventualmente acabam sendo vitimados e eventualmente até consequências danosas para a saúde dos que praticam. A vaquejada evoluiu sim, ela hoje tem regras, tamanho mínimo de curral para evitar o confinamento, idade, peso e tamanho mínimo do animal para poder entrar na arena, protetor de cauda para evitar machucar a cauda do boi, colchão de areia para o lugar da derrubada, a presença do médico veterinário e do juiz de prova, tudo isso para que a vaquejada possa continuar a entreter. Eu entendo a crítica daqueles que dizem que o jornalismo às vezes pasteuriza a realidade. Isso porque isso que vocês acabaram de acompanhar, embora seja um ponto e um contraponto, na prática não reflete bem aquilo que o plenário viveu aqui hoje. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro turno 366 deputados acompanharam a visão do deputado Efraim Filho de que vaquejada evoluiu e de que sim, é um patrimônio cultural. E apenas 50 acompanharam a visão de que vaquejada não é um esporte cruel e enfim, faria mal aos animais. Esse placar quase se repetiu hoje, quando 373 deputados acompanharam a posição do deputado Efraim Filho que vocês ouviram, de que vaquejada sim é um patrimônio cultural. Eu só quero chamar a atenção para um detalhe, o que a Câmara decidiu aqui é o seguinte, abre aspas, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizam animais desde que sejam manifestações culturais. Ou seja, embora a gente esteja aqui falando especificamente da vaquejada, o fato é que aquilo que a Câmara aprovou aqui hoje pode se refletir em outras práticas esportivas tais como rodeio. E agora, com a aprovação do texto em segundo turno, o texto vai à promulgação, o Congresso se reúne numa sessão apenas para promulgar esse texto. Outra medida que foi aprovada hoje é a 765. Essa medida provisória já teve a votação do texto base aprovada lá na semana passada. Faltavam os destaques. Esses destaques foram analisados hoje. Essa medida provisória trata do aumento salarial para oito carreiras de Estado. Talvez as mais impactantes dela aí sejam o auditor do trabalho e os servidores da Receita Federal. Um detalhezinho lá do texto, só para que vocês tenham uma ideia da complexidade do que se discute aqui. Um detalhe do texto era criar um bônus. Sempre que o auditor da Receita fizesse uma multa ou coisa parecida, ele receberia uma porcentagem em cima disso. Esse bônus saiu do texto. Essa, portanto, é a medida provisória 765 que vai ao Senado Federal. A gente preparou um texto também, uma matéria, para que vocês possam ver como foi essa discussão. Vamos ver. No plenário da Câmara, o projeto que trata da convalidação de benefícios fiscais. Estados ofereceram isenção de impostos para atrair empresas. Mas isso só poderia ser feito com a autorização dos secretários de fazenda de todo o país. O que não aconteceu. O Supremo Tribunal Federal decidiu que aquela prática era, portanto, ilegal. A proposta e discussão na Câmara quer validar aqueles benefícios. O entendimento dessa matéria vai além daquilo que nós pudemos negociar aqui por muitos e muitos anos. E que aqui, essa condição jurídica que daremos, é realmente o mais importante. Que é preservar os empregos que foram gerados em todos os estados que concederam incentivo fiscal. E todos os estados concederam incentivos fiscais. É um esforço coletivo, presidente. E atende uma questão que é fundamental. Ao Supremo judicializou tudo, nós estamos legislando, e é importante dizer isso, retirando a judicialização e tomando, para além da importância, do impacto que se tem na questão federativa, nós estamos tomando uma posição importante. É importante que o Supremo, há mais de cinco anos, já condenou como crime a guerra fiscal. O incentivo que foi dado à revelia do CONFAES. Está sendo convalidado. Então, nós estamos resolvendo um problema de todos os estados brasileiros. O PSOL, como já está lá, eu disse no início, vota não e defende, aí sim, um novo pacto federativo com uma reforma tributária profunda para valer. Não o capital sem risco, que se pretende fazer aqui, e a idolatria do mercado como solucionador de todos os problemas. Chega de gambiarra fiscal. O texto foi aprovado por 405 votos a 28. O projeto convalida os benefícios fiscais, permitindo a extensão dos prazos por até 15 anos. A proposta volta agora para a análise do Senado Federal. Só para ficar claro, isso que a gente acabou de acompanhar é o projeto de lei complementar de número 54. Ele trata da convalidação dos benefícios fiscais. Esse foi o terceiro projeto aprovado aqui hoje. A gente teve, portanto, a questão da vaquejada, a questão do aumento salarial para oito carreiras típicas de Estado e agora o terceiro ponto, que é a convalidação dos benefícios fiscais. Como vocês viram aí, essa discussão, e já foi aprovada aqui pela Câmara, essa discussão envolve aqueles benefícios, isenções de impostos que os Estados oferecem para atrair empresas. A gente focou e se concentrou muito na questão da extensão dos benefícios por 15 anos, mas o fato é que essa proposta aprovada aqui hoje pela Câmara também tem outros dois pontos importantes. O primeiro deles é a obrigatoriedade de informar, de dar transparência aos benefícios que hoje existem. O CONFAS tem lá sua página na internet e, a partir de então, ela vai passar a exibir todos os benefícios fiscais concedidos por cada um dos Estados. Outro detalhe, o gestor que não der, ou que fizer o benefício fiscal fora da lei, ou seja, de maneira ilegal, estará sujeito a não receber transferências do Governo Federal e não ter aval para empréstimos, o que na prática tornaria as contas do Estado praticamente inviável. Além dessas três medidas que eu citei aqui, vaquejada, aumento salarial para carreiras típicas de Estado e o projeto de convalidação dos benefícios fiscais, a gente teve também um momento importante do ponto de vista político, estritamente político. O PHS, com sete deputados, deixou a base de apoio do presidente Michel Temer. O deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, subiu à tribuna e fez esse anúncio, que foi muito aplaudido pela oposição. E logo depois foi seguido pelo deputado Marcelo Aro, PHS de Minas Gerais, que disse que continua na base de apoio. Portanto, a gente vê aí detalhes de um partido também dividido. Acho que são essas informações para hoje, Jaciene Alves, o que já é mais do que o suficiente tendo em vista o adiantado da hora, né? Tá certo, Tiago. Muito obrigada aí pelas suas informações.